Olá jovens, olha aqui outra vez, professora Edla dos Anjos, vem comigo para mais uma questão de matemática, vamos no nosso momento matematicar. Considere as afirmações abaixo, onde A e B são números reais. Temos aqui quatro situações, quatro afirmações e vamos estar analisando, analisando cada uma, nós iremos chegar a uma dessas alternativas, quais são verdadeiras, quais são falsas. Vamos aqui analisar a primeira, queridos. A primeira eu tenho a raiz quadrada de A ao quadrado, ele está dizendo que é A. Realmente, se você for aplicar a simplificação de radicais, você vai cancelar e você vai encontrar A, mas ele está dizendo o que? Este A é qualquer valor. valor. Então, vamos, pense comigo, se o A for negativo, se eu tenho, se o A é igual a menos 4, é só uma ideia, pode ser qualquer valor, menos 4, eu vou substituir, ao substituir eu vou ter menos 4 ao quadrado. Aqui, nós sabemos que menos 4 ao quadrado vai ser igual a quanto? X está ao quadrado, vai ficar positivo, então isso aqui será igual a quanto? 2, certo? Foi igual a meu A, que é menos 4? Foi igual a menos 4? Não. Então, por isso isso aqui é o que? Falso. Até porque se eu for menos 4 ao quadrado, esse menos aqui ao quadrado, ele vai gerar um valor o que? Positivo. E meu A, ele é negativo. Então, não está correto a primeira afirmação. Vamos para a segunda. A segunda, ele diz o seguinte, A raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A mais B. A e B são números diferentes? Ele não disse se é positivo ou negativo? Não falou isso. Vamos usar qualquer número, qualquer número, esse aí que você está pensando. Eu pensei, eu vou usar o que eu estou pensando. 1 e 2. Vamos chamar o A de 1 e B2. Vamos substituir A1 e B2. Vamos ver se acontece essa situação. Eu vou ter raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, aqui teremos 4 mais 1. Então, teremos raiz de 5. Isso aqui será igual a 1 mais 2, já que é A mais B? Não, né? Então, isso aqui é o que? Falso. É falso. Não se aplica. Vamos para a terceira afirmação. Terceira afirmação. Na terceira afirmação, eu acredito que vocês já despertaram para o seguinte. Aqui, queridos, aparece o que? Propriedade. Lembra? Propriedade dos radicais. Olha o que aparece lá. A raiz de A ao quadrado vezes B ao quadrado. Relembrando um pouquinho a potenciação, nós podemos muito bem, com certeza, afirmar que e essa proposição é A ao quadrado vezes B ao quadrado. Ou seja, a raiz de um produto é o produto das raízes. Então, a raiz de A ao quadrado vezes B ao quadrado, eu vou ter a raiz de A ao quadrado vezes raiz de B ao quadrado. E você pode estar experimentando qualquer valor. Para A igual a 1, B igual a 2, você vai conseguir chegar nessa resposta. Vamos para A4. Ainda acendendo aí o olhinho das propriedades, ele diz que vale também para divisão. Então, eu tenho a raiz de A ao quadrado sobre B ao quadrado. É igual a raiz de A ao quadrado sobre B ao quadrado. Não esquecendo que o denominador nunca pode ser zero, jovens, não esqueçam disso. Denominador não pode ser zero, porque cai num absurdo matemático. Então, o que nós temos aqui? É diferente e sendo B, perdão, sendo B diferente de zero. Com certeza, isso aqui é verdadeiro e verdadeiro. Então, temos as duas proposições. Por que eu coloquei a carinha feliz? Porque, na real, esse 3 e 4 entra nas nossas propriedades já estudadas anteriormente em sala. Então, qual será a resposta? Resposta, apenas 3 e 4 são verdadeiros. Realmente, 3 e 4. Foi a letra A? Então, resposta, resposta, letra A. Jovens, até o nosso próximo encontro, professora. Mando um abraço forte para vocês. Até a nossa próxima resolução de questões. Tchau!